Só que ele tem uma peculiaridade, ele estava pra ganhar o Wild Campus da Nimenkei, só que aos 49 e 50 do segundo tempo, ele infelizmente perdeu o campeonato por alguns pontos. E aí, esse Wii tá ligando? No ano seguinte, ele tentou novamente, só que você ficou em terceiro, né? Tudo bem, tinha 4 meio, mas beleza. No outro ano, teve mais gente, ele também ganhou, só que aí, ano passado você tentou também, né? Aí você ficou em... oitavo. Oitavo, oitavo. Aí ele chegou, aí ele chegou... Ah, que bonitinho! Ah, acho que eu vou desistir. Vou virar staff. Olha só, viu como... Você canta também, Akira? Ela canta? Confirma pra mim, ela canta ou não? Ah, pô, participa aí, meu. Vai ser divertido. Então, aí agora ele falou, pô, gostei do evento e tal, vou trabalhar com a gente. Agora, hoje, ele é um dos nossos principais staffs, não é mesmo, Adriano? É nóis. Na verdade, o caso do Adriano, eu falei o seguinte, não é nada disso que o Mel contou. No ano passado, no ano passado, ele falou assim, ah, eu quero ajudar você. Você quer ajudar isso, você curte o ano que vem, você vai ser escravo. Foi isso que ele tá na equipe hoje. Hoje, ele continua no palco. Eu acho que a gente tem... Nós temos que ser honestos. Como é que é o negócio? Fala no microfone. Pode falar de novo, então. Qualquer um dos participantes do AnimeKey que já tem inscrição online, por favor, dirija-se ao pavilhão pra poder confirmar a sua inscrição. É isso aí, ó. Obrigado. Fala, amigão. Amigo. Já tá confirmado. Qual que é a parte boa... Oh, então pergunta aqui, qual que é a parte boa de ser um novo staff? O que que você ganha com isso? A gente zoa demais. A gente zoa demais. Tá vendo como é que é a situação, né? Mentira. Mentira. Eles tão trabalhando feito o camelo. Como assim é zoado, mano? Eles tão trabalhando feito o camelo. E a satisfação de eles tão trabalhando feito o camelo é porque ele vai pagar o refrentes depois. Vai pagar o refrentes, entendeu? Fala a verdade, pô. É, fala a verdade. Não, eu falei assim, tô zoando. Você só tá aqui por causa do refrentes. Falei, tô zoando, tô zoando. Qual que é o nome dele? Meu... Aqui eu uso o outro, velho. Aqui um trola o outro, filho. É, verdade. Agora quem tenta me trolar aqui tá ligado aqui no meu quadro de minha frente, velho. Tira um trola... Os engasos tá tudo na minha mão. Opa! Chegou quem tinha que ter chegado? Quem? Adivinha, adivinha. Oh, meu Deus! Não fala quem é, não fala quem é. Não fala quem é, não. Não fala quem é. Traz aqui. Legal. O anime você põe, ó, e ele tem várias surpresas, né? Sobe pra montar aqui, né? Não. Eu entendi que ela fez online. Não, cara. Ela fez online e se inscreveu. É verdade. Como é que monta esse negócio? Posso fazer um parênteses aqui? É que eu... Faz um aspas também. Eu também, eu tenho uma... É que eu tenho uma outra... Eu não sei. É que eu trabalho como professor de inglês. E tenho duas alunas aqui. Uma delas está brilhantemente vestida com um kimono muito bonito. Oi, Renata! Tudo bem? Belo kimono seu, hein? Cuidado com a lama. Olha, a minha é branca, velho. Vai estar no final, vai estar marrom. E minha outra monta bem a Cintia. Oi, Cintia, beleza? Só faltou o Arthur aqui. Pra dançar K-pop aqui. Sabia que tem uma... Eu tenho um aluno que dança K-pop? Legal, eu não sei dançar nada. Mas você curte? Curto. Da hora, né? Então, agora a gente vai montar aqui o super telão. Olha, cara. Ele se faz sozinho. Então, gente, voltando. Então, ela faz parte da store. Você vai se faz parte da história. Três anos. Sendo que dois você já ganhou. Como você se sente? Já disse, não sei. Não, não.